E agora bom, eu sei, eu sei, eu sei que não é o Therion do Big Bang, tá gente? Isso aqui tem que encher o saco, bom dia, boa tarde, boa noite, sem mais enrolas, galera. Therion, com participação da SoGi, let's go para Rose, legendas em português, tá? Não sei se eu devo confiar na legenda em português, mas vou acreditar em quem mandou o vídeo. R&B total, sem discussão. Tô, tô, tô. A SoGi falou, você se apaixonou por mim. Aí se eu digo que sim, vão falar o quê? Que eu tô sexualizando ela. Gente, se você não entendeu o porquê que eu meti essa, assiste o react que eu postei pro Dance Practice de My Dust Touch do Kids of Life e você vai entender, tá? Vou ficar calado, bora. Certeza? 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 Calma aí, rapidinho. Deixa eu só ler isso aqui. Hum, entendi. Eu acho que eu entendi, na verdade, qual é a premissa da letra da música, tá? No caso, eu sou o Gui, né? Ela tá fazendo uma interpretação de uma mulher extremamente confiante, poderosa, que se sente poderosa. E o Taeyeon, no caso, seria o garoto que se apaixonou pelo Mulherão da Porra, que é tímido. Que não consegue resistir à sedução do Mulherão da Porra. E o Mulherão da Porra sabe que a sedução dela é forte demais pra que o jovem tímido consiga escapar dos seus poderes. Eu acho que é isso que eu peguei até agora. Meu coração sabe que você quer... Não, ah tá. Meu coração sabe que quer você. E isso é um problema. É isso mesmo. É isso mesmo. E no final das contas, ela vai foder com o seu psicológico, porra. Muito cuidado, senhores e senhores, de ter um relacionamento com alguém que tem muito mais autoconfiança do que você. Porque na primeira das oportunidades... Adeus, tá, garoto? Adeus, tá, garota? Cuidado. A diferença de autoconfiança não pode ser muito alta, não pode ser muito grande entre duas pessoas no relacionamento. Porque uma hora ou outra, a pessoa que tem muito mais confiança vai acabar te fodendo. E eu falo isso com propriedade, porque eu já vivi isso várias e várias vezes, até porque eu sou uma pessoa que tem baixíssima autoconfiança. E eu falo isso com certeza. Pela harmonia. Sim, Vitor, é uma música linear. Mas... O foco dessa música não é o instrumental. E sim a mensagem. Que é uma abordagem que funciona. É uma abordagem que definitivamente funciona. Meu Deus, quase o terceiro gol do Fluminense. Tá dois a um pro Fluminense, tá, gente? Miranda, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda. A música é muito bonita, tá, Leal? A música é muito, muito, muito bonita. Mas é aquele negócio, né? Tipo, é uma música que aborda um tema que é sensível pra mim. Eu já passei, algumas vezes, pela situação que o Taeyeon tava interpretando, né? Aquele jovem que sabe que está apaixonado por alguém, que tem muito mais confiança do que ele. Mas você arrisca, você tenta por causa do seu sentimento. E no final das contas, você acaba com o coração partido. Pra não dizer outra coisa. Passei, filhão, relaxa. Tipo, cada dia que passa, eu estou mais clean, tá ligado? Eu só vou evitar... Eu acho que essa música não vai parar na minha playlist pessoal. Justamente porque reflete situações que eu já passei. Então, pode ser que se eu colocar na minha playlist e eu estiver num dia sensível e o aleatório quiser que eu escute, pode dar gatilhos. Mas hoje eu tô super, 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 mas super de boa, tá? Isso aí é certeza. Não me afetou, não me deixou na bad. Não vai me deixar na bad. Tá tudo sob controle. Só vou evitar querer ouvir ela constantemente justamente por causa dessa parada, né? Vai tomar no olho do seu cu, tá, seu merda? O que não mata nos dá um ensinamento é, Ângelo. O problema é que eu sou gado, né? E aí o coração fala mais forte do que a lógica. É isso. O coração fala mais forte do que a lógica. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo ter essa noção, tá ligado? A carência, ela é mais forte do que a minha mente, do que o lado lógico, pensando moreno. Você vai se dar mal se entrar nessa. Aí eu entro nessa e eu me dou mal. Próxima vez eu mando a dele com B1 é sobre amor, mas a letra não segue a mesma direção. Talvez essa... Me machuque mais do que... Tipo, essa que você quer mandar talvez me machuque mais do que essa que a gente viu agora. Né? Boa noite, borrachão. Seja bem-vindo, né? Enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo, galera. E eu fui. Tchau, tchau.